Aaaaaaah! Sisi! Ó! Aaaaaah! Que isso? O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai! Tenta lá! Ó, ZI! Ó! Uuuuuuuuuuuuuuuu! Mas tem que vergonha, tem que vergonha, não é? Acho que é de tanta lágrima. Ó, ZI! Aaaaaah! 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 Tá com vergonha! Aaaaaah! 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 Lizii! Que финale, não! Ó, a bolinha, lado ela vai! Uou! Deixa ela andar um pouquinho, pra ela engatear assim. Deixa, uma sorta sleza legal. Bota ela pra ficar em pé. Nesse carrinho pra againar trampad elle. Ope! Ó, ó! Lul! Lul! Eita, pega a bolinha, pega a bolinha, chega, chega, deixa ela sozinha, anda-se. Ziz! Besourinho! Ziz! Cadê papai, Ziz? Papai! Tchau, Ziz, tchau! Tchau, Ziz! Tchau, Ziz! Ziz, bye! Zinha! Tchau, Ziz! Tchau, Zizi Bye, bye 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 Bye, Zizi Bye Bye, bye, Zizi